Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, no meu Instagram eu publiquei uma matéria recentemente, um print, e fiz uma pergunta se vocês desejariam um vídeo sobre o assunto. A resposta lá foi sim. Então aqui está. O vídeo de hoje é muito importante. Vamos falar sobre tecnologia? Algo que tem levantado amores e uma certa repulsa. Um novo aplicativo de inteligência artificial foi lançado. E por meio deste aplicativo, você consegue conversar, entre aspas, com figuras históricas. Seja, por exemplo, Jesus Cristo. Olha isso, gente. Fica até o final, porque eu tenho uma mensagem no final desse vídeo. Ou até mesmo Adolf Hitler. Isso mesmo. Isso tem gerado uma grande controvérsia. Alguns querendo banir este aplicativo, e outros aplaudindo. Qual é a sua opinião sobre esse aplicativo? Bom, eu fiz o teste. Eu baixei esse aplicativo, como você está vendo agora na sua tela. Eu pesquisei algumas figuras históricas, como o próprio Salvador, Jesus Cristo. Pesquisei também Adolf Hitler. Algumas figuras, elas são bloqueadas dentro desse aplicativo. Então você tem que... É uma forma de monetização deles. Você tem que pagar para poder desbloquear essas figuras. Então você compra coins. E aí utiliza esses coins para desbloquear essas figuras históricas que você deseja ter uma conversa. E com isso, você consegue ali extrair informações. Mas quem é que está falando ali? Bom, é a inteligência artificial. Também eu consegui, ali que é desbloqueado, falar com Pedro Álvares Cabral. E fiz uma pergunta para ele. Lembrando que o chat é em inglês. Por enquanto, eu fui ali perguntando algumas coisas. E cheguei. Que país você descobriu? E no final ele responde. A data e que país ele descobriu? Como você está vendo na tela. Então é algo realmente assim, que tem a sua parte boa para estudos. Como é uma das propostas que é para que seja colocado até em uso em escolas. Mas também está tendo uma grande controvérsia de que pessoas poderão usar para conversar com, por exemplo, Hitler. E assim acabarem sendo instigadas a coisas erradas. Assim como tantos outros. Outras, tantas pessoas ruins da história, vamos dizer assim. Que estão lá também. Então, o desenvolvedor do aplicativo, ele tem conversado bastante com a mídia sobre isto. E garantindo que a tecnologia ainda está sendo aperfeiçoada. Bom, o nome do aplicativo é Historical Figures. Seria os figuras históricas. Ele usa uma tecnologia de inteligência artificial para alimentar essas conversas de textos com robôs. Que são destinadas a simular as perspectivas de pessoas notáveis. É o que relatou aí para a própria BBC. Esse aplicativo está disponível já na App Store. Tá certo? Então, quem tem o iPhone já pode baixar. Como eu falei, é Figures Historical. Historical Figures. Esse é o nome do aplicativo. Bom, são mais de 20 mil personalidades virtuais. Como Platão, Princesa Diana, Abraham Lincoln e Benjamin Franklin, por exemplo. O que me chamou a atenção nesse aplicativo foi justamente a grande controvérsia que está tendo com as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Porque eles colocaram ali também Jesus Cristo com a possibilidade da pessoa conversar com ele. Sendo que é a inteligência artificial que está ali. Então, ou seja, é a inteligência artificial se passando por essas pessoas. Simulando. Veja, o avanço da tecnologia está demais. A inteligência artificial está avançando demais. A Microsoft está lançando uma ferramenta que apenas em 3 segundos, por exemplo, ela aprende sua voz e ela consegue replicar sua voz. Então, já era. Sua voz está gravada ali. Ela aprendeu. Ela consegue replicar a tua voz. Mas, isto é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. Porque também pode ser usado para coisas ruins, né? Então, isto está avançando de uma forma avassaladora. A inteligência artificial, nós estamos vendo aqui uma verdadeira revolução em curso. Por exemplo, a China, ela chegou a lançar duas grandes inteligências artificiais lá. Uma, eles tiveram que desligar. Sabe por quê? Porque ela se tornou capitalista. Não quis saber do comunismo. Então, só para você ter ideia do que aconteceu por lá. Assim como existiu já grandes controvérsias quanto à inteligência artificial da Google, a da própria Microsoft, como eu disse também. Bom, muitos usuários reclamaram dessa questão de poder conversar com figuras como Hitler, como Himmler, entre outros, né? Muitos expressaram grande preocupação em algumas instituições de que pessoas sejam instigadas através de conversas com esse tipo de personalidades. O criador do aplicativo, ele disse, se eu detecto que tem algo odioso, eu deleto, eu bloqueio. Então, ele disse que está tomando medidas. Agora, pessoal, onde eu quero entrar? Você acredita que nós estamos no tempo do fim? Bom, nós vemos que as profecias, elas estão acontecendo de forma acelerada. Eu digo a vocês que nós, eu mesmo gosto muito desse tema. E nós sempre olhamos para... buscamos os sinais. Então, olhamos para o céu, para a terra. Olhamos para tudo quanto é lugar. Para mim, o maior sinal está na humanidade, na sociedade, em seu comportamento principalmente, né? Agora, a questão da ciência, ela já foi predita que no fim ela se multiplicaria, né? Por exemplo, se eu pegar Daniel 12, 4, diz assim. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, ou seja, muitos entendem aqui que ele está falando justamente sobre o final dos dias. Que a ciência se multiplicará. Hoje, o avanço tecnológico, ele está tremendo. Está de uma forma assim, pessoal. Realmente, como eu disse, avassaladora. Ele vai dobrando. Tem um cálculo lá que mostra que é de pouquinho em pouquinho tempo que a tecnologia está dobrando, assim, né? O conhecimento está dobrando. Então, está indo muito rápido. Nós mal podemos imaginar, por exemplo, como será o mundo em 2030 no campo da tecnologia. Então, hoje, você vê que a inteligência artificial, ela pode gerar imagens suas, né? Por exemplo, aqui a capa... A capa não, a foto de perfil aqui do meu canal é gerada por inteligência artificial. Então, como que ela fez? Ela aprendeu sobre o meu rosto e gerou imagens minhas em vários tipos. Então, imagens futurísticas, imagens do passado me colocando como rei, como viking, como romano, como tudo quanto é forma, né? E também gera imagens desse tipo aqui como se fosse uma fotografia atual, né? Então, a maioria das imagens saem perfeitas, pessoal. Poucas ali saem danificadas que você tem que refazer. Porque a inteligência artificial está dessa forma. Então, existem sites que você digita. Quero uma imagem de um gato com um charuto na pata. Ela vai lá e cria esta imagem. Então, olha só ao ponto que nós chegamos. Esse avanço tecnológico está realmente gigantesco. Agora, para a gente questionar, voltando às origens deste canal chamado Question-se. Pessoal, algo que sempre me chama a atenção quando falamos de inteligência artificial, eu consigo, de certa forma, olhar para a Bíblia e falar assim, opa, tem coisa aí. Como, por exemplo, nós olhamos para os sistemas que estão sendo feitos agora, inaugurados, tudo sendo digitalizado. Sabemos que isso compreende a questão profética. E aí, quando nós lemos Apocalipse 13 e nós vamos lá do versículo 11 em diante. Presta atenção aqui, então vi outra besta que saía da terra com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, estamos falando aqui de uma besta que está olhando para outra e falando, ó, vocês devem adorar ela, vocês vão adorar ela, não é? É isso que nós estamos vendo aqui. Então, faz adorar a primeira besta. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, então tudo por ela, tá vendo? Ela enganou os habitantes da terra. Agora, preste atenção. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então, ela foi ferida de morte, porém reviveu e agora essa besta está falando, façam uma imagem a ela. Então, façam uma imagem para adorar. Não é isso que ele está mandando? O versículo 15 nos coloca um grande questionamento e a pergunta, será que vai estar atrelado à inteligência artificial? Presta atenção. Foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Olha só, pessoal. Então, presta atenção. Nós estamos vendo aqui que uma imagem foi criada. Bom, hoje nós temos robôs sendo criados com inteligência artificial já neles. Ou seja, é uma imagem, por exemplo, de um ser humano. A imagem da besta, o que vai ser? Nós não sabemos ainda. Não sabemos o que será esta besta, né? Quem será, o que será. Mas será uma imagem. E será dado a ela uma espécie de fôlego. Que é, por exemplo, esse fôlego que está sendo dado na minha interpretação hoje, na minha ótica. Eu não estou afirmando o que é, mas é uma possibilidade. Quero questionar aqui com vocês se você concorda ou não. Se tem alguma coisa a ver ou não. Então, da mesma forma que está sendo dado o fôlego neste aplicativo, né? Entre aspas, para que possa falar, né? E aqui o que nós vemos? Então, algo parecido, aí você vai dar risada agora. Lembrando o filme, por exemplo, Skynet. O Skynet, onde ela fazia o que? Falava e dava ordens para matar as pessoas, não é isso? Então, nós estamos vendo aqui que foi dado poder a ela. Então, deu poder. Olha lá. Ele foi dado poder para dar fôlego à imagem. Então, fôlego. E de que forma seria este daqui, né? A imagem da primeira besta. E ela podia falar e fazer com que fosse mortes. Então, fazer com que fosse mortes dando as ordens. Ó, quem não adorar pode matar. Pode fazer isso. Entendeu? Então, isto vem me chamando a atenção. Então, hoje nós estamos no início, vamos dizer assim, ainda engatinhando nessa questão da inteligência artificial. E eu acredito que vai avançar e avançar muito mais. E aí, talvez, talvez nós tenhamos um norte aqui quanto a esta passagem bíblica do que será. Será, meus amigos? Será que Apocalipse 13 está ligado também à inteligência artificial? No capítulo, no versículo 16 do capítulo 13, fala justamente sobre a marca. Porque, ó. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse o quê? A marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Então, ou seja, aí fala que tem sabedoria, calcule o número da besta, que é o quê? 666, está lá. Então, ou seja, aí nós avançamos para o que eu te falei, do sistema final que está sendo feito, onde tudo vai estar digitalizado. E aquele que não aceitar, se prostrar, adorar a besta, adorar entrar no sistema do anticristo, o que vai acontecer? Essa pessoa, com um clique, será bloqueada, não é? É disso que nós estamos vendo se tratar. Então, o Apocalipse 13, ele é totalmente, na minha ótica, voltado à tecnologia. Porque é por meio dela que será possível, por exemplo, fazer com que você não possa comprar e nem vender. Deu para entender, gente? A minha linha de raciocínio aqui, que eu quis trazer para vocês? Bom, eu espero que sim. Eu gostaria da sua opinião aqui nesse vídeo. Então, comente, deixe a opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações. Estamos entrando numa nova e grande fase para trazer aqui um conteúdo para você cada vez mais especial, esclarecedor e também de questionamentos. Então, estamos voltando aí, lá atrás no canal, questione-se com grandes e grandes questionamentos. E, ó, para você que gosta da Bíblia, que gosta de Deus, gosta de Jesus Cristo, gosta das profecias, ama tudo isso, eu tenho um convite a te fazer. O número que vai aparecer aqui na sua tela é do WhatsApp do Ricardo. No dia 9 de junho, nós vamos sair para Israel em caravana. Isso mesmo, pessoal. Está chegando. Dá tempo. Hoje, mais pessoas entraram no nosso grupo. Essa semana, várias pessoas. Estamos já com um grupo grande. Eu quero um grupo maior. Tá certo? Então, eu espero você. Dia 9 de junho, vamos para Israel. Será a viagem das nossas vidas. Estamos vivendo um tempo profético. Que melhor tempo esse para olhar Israel de pertinho? Para ver tudo aquilo ali? Ir, por exemplo, no túmulo de Jesus e ver? Está vazio. Ir lá no Rio de Jordão e ser batizado. Você vai poder. É isso mesmo, gente. Nós seremos batizados num ato simbólico, tá ok? Lá no Rio Jordão. Então, chama no WhatsApp aqui, tá certo? Tem na descrição o número também. Você vai falar com o Ricardo. É exclusivo sobre a caravana. Que Deus te abençoe e te guarde. Te espero. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.